Vejam esta maravilha de cenário, é um episódio relicário, que o artista num sonho genial Escolheu para este carnaval, e o asfalto como passarela será a tela Do Brasil em forma de aquarela, caminhando pelas sertanias do Amazonas Conheci vastos seringais, e no Pará, na ilha de Marajó, e na velha cabana do Timbô Caminhando ainda um pouco mais, reparei com lindos folquerais Estava do Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã Fiquei radiante de alegria, quando cheguei na Bahia Bahia de Castro Alves, do Acarajé Das noites de magia do Candomblé Depois de atravessar as matas do Ipú, assisti em Pernambuco a festa do Flevo e do Maracatu Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza, arquitetura Feitiço de garoa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra Do leste, de todo o centro-oeste Tudo é belo e tem lindo matiz O rio, dos sambas e batucadas Dos malandros e mulatas De requebros, febris, lalaiá Brasil, nossas grandes verdes matas Cachoeiras e cascatas Cachoeiras e cascatas De colorido sutil E este lindo céu azul de anil É moldurão, aquarelo, meu Brasil La, 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 la Amém.